A presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, anunciaram hoje a expansão do repasse de recursos federais para o combate à seca que atinge o semiárido nordestino. O Garantia Safra e o Bolsa Estiagem são alguns dos programas que vão ser ampliados. Uma linha de crédito emergencial oferecida pelo Banco do Nordeste também foi reforçada. No total, são 1 bilhão e 800 milhões de reais para a região que sofre com a seca. No total, serão 77 obras, que vão beneficiar municípios do Nordeste e do Norte do Estado de Minas Gerais. As obras são a primeira parte de uma lista que prevê investimento total de 3 bilhões de reais em prevenção a estiagem. Os recursos vão ser liberados pelo governo federal. Estados e municípios vão ser os responsáveis pela execução das obras, que devem ter a primeira etapa concluída em até 18 meses. Governadores da região semiárida assinaram hoje termos de compromisso para início das obras, que incluem adutoras, barragens, cisternas de abastecimento. E fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC Prevenção. A supervisão do andamento das obras ficará a cargo da Caixa Econômica Federal. Segundo dados do Ministério da Integração Nacional, 1.317 municípios foram atingidos pela seca em 2012 e 10 milhões de pessoas foram afetadas.